Então, tenho dificuldade de ouvi-lo, a você ainda consigo ouvir bem, embora no rádio anterior você chegava melhor, a não ser que você tivesse anteriormente de linear, que eu não sei se você, antes você entrava de linear. Ah, diariamente, o aplicador que eu uso é o mesmo, só que eu estou usando 1.6 kW pico a pico, está dando 1.6 ali, a luz aqui está variando, hoje é fim de semana, né, então, tem muita gente em cara com tudo a ser, mas no pico máximo vai nem os sete cento aí, quase, ok?